Você tá lá, sofrendo, triste. Qual seria a resposta pra esse problema? Jute, jute. É um prazer maior do que tem que ser. How sexy is that? Eu sento e aí eu falo sobre algum assunto qualquer do jeito que eu quero agora. Tipo, para de guardar esse aparelho móvel num guardanato. Cigadeiro é uma coisa que carrega uma emoção dentro dele. E é por isso que ele não engorda. Aqui está a sua peneira. Júlia, é de cinema, relaxa. Esse aqui, ele existe. Como pintar uma tela. Isso é uma realidade que eu tenho que enfrentar todos os dias. Eu sou um ser que tá mal. Eu tô mal. O Caio tá mal. Esse é o tipo de investimento que eu faço pro meu canal. Parece que peidou, mas na verdade não peidou. Foi só a nossa VJJ que pe... Jute, 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 jute.